Esse é o Alan Monteiro, o Alan ou Alan Monteiro Mas tu pra você me olhar, quando eu encher seu cabelo Tu quer, em frente de costas, apoiando o travesseiro Mas tu, traga de mim, traga de mim, traga de mim Tu, traga de mim, traga de mim, traga de mim Tu sou, sacrificada do show, se me aconcente viciou Voltou pra casa, cheia de se longe Pra que ficar no chão, se minha doce te viciou Voltou pra casa, cheia de sintoma e de 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 Vem sentando bem, devagar, representando o cara Vem sentando bem, devagar, representando o cara Vou te comer sim, vou prazer, afinal tudo vai Vem mulher pra espírito certo Vem sentando bem, devagar, representando o cara Vou te comer sim, vou prazer, afinal tu não vai Vem sentando bem, devagar, representando o cara Vou te comer sim, vou prazer, afinal tu não vai Vem sentando bem, devagar, representando o cara Vem sentando bem, devagar, representando o cara Vem sentando bem, devagar, representando o cara Esse é o Alan Monteiro, o Alan, o Alan Monteiro Tem Alan Monteiro, e antes nunca mais ouro Já amo seus peitos, tenho palado infantil Te encho de beijo, aqueles que te dão repito Vídeo de make, juntos que eu sei que da lua Não teve ver se eu fizer assim, sendo que ontem Te encho de beijo, aqueles que te dão repito Vídeo de make, juntos que eu sei que da lua Não teve ver se eu fizer assim, sendo que ontem Eu fiz piada, sou um vestido, uma vez ela pensou que me engano Mas era ela que tava enganada, não dá nada Um das grandes, nem com garotas complicadas Eu só sei que a gente que liga e pensou, já tá suado Toda vez ela me liga é pra reclamar Que eu não dei toda a pensão que eu deveria dar Se a gente não existe mais, por que você insiste tanto em me coragem Toda vez ela me liga é pra reclamar Se eu te dissesse que Seu cheiro tá na minha cama E de você sentando eu me lembro bem Só que eu tô cansado de Se eu te dissesse que Seu cheiro tá na minha cama E de você sentando eu me lembro bem Só que eu tô cansado de Cê cama, cê cama Baby, porque cê me engana E manda mensagem Depois cê cama Mangona Faz falta na minha cama Vem, mulher do Espírito Santo Vem, mulher do Espírito Santo